Fala aí pessoal, Demis aqui, só pra deixar aí claro um avisozinho pra vocês, pessoal vou fazer uma live ainda hoje Provavelmente a hora vai ser, sei lá, de 4h às 6h mais ou menos, 4h da tarde às 6h da tarde mais ou menos Sabadão de tarde, vamos ver como é que fica aí a galerinha, né, vai participar ou não, enfim Quero ver qual é o feedback de vocês, então entre 4h e 6h da tarde, não esquece aí não, chega junto, cola aí Live no meu canal do Twitch, beleza galera, então esquece não, hein